Só existe frustração quando... A expectativa não está alinhada. Como assim? Porque se você alinha expectativas antes, você não vai ter frustração. Se eu combinei algo com você e eu cumpri isso, não tem frustração. Agora, se eu chego em uma outra situação que não estava previamente alinhada, corremos o risco de ter uma frustração. Então a maioria das pessoas sofre porque quer ou porque não se prepara? Não se prepara. O cérebro é o nosso escravo e não o inverso. É o cérebro que é o nosso escravo. Eu sempre falo, Fábio, que quando a gente acorda, a gente só tem duas opções. Ou aprender algo novo ou se fazer de vítima. Exatamente. Faz sentido? Totalmente. Gostei. Vou gravar essa frase aí. Essa aí eu gostei. Quando a gente acorda, a gente só tem duas opções. Ou aprender algo novo. Gente, vou desabafar agora. Estava falando para o Fábio aqui nos bastidores em off. Até 2019, cara, eu havia feito duas mil convenções de vendas. Em 2019, eu estava fazendo 11 convenções por mês. Eu estava me sentindo Gustavo Lima. Eu estava me sentindo um cantor. Aí, começo de 2020, Apolo Palestrantes, uma das agências que me agenciam. Hoje, eu tenho um contrato com todas as agenciadoras. Eu não sou exclusivo de nenhum. A gente foi para Dubai e para a Inglaterra. Muito legal, tal. Aprendizado, conexão, insights, vídeos. Agenda. Porque lá a gente já fecha palestras. Viemos para cá. Veio, depois de quatro dias, praticamente, três, quatro dias, veio a pandemia. Lockdown. Lockdown. Começou o efeito cascata. O efeito dominó. Resumo da ópera. Perdi, gente. 100% dos meus clientes. Tive que devolver a grana. E devolver também o honorário de quem já havia me contratado. E perdi a agenda. Sem vacina, sem nada. E aí? E agora? E achando que eu tinha cliente fiel. Eu tenho 15 mil pessoas na minha lista, no meu CRM. O que eu comecei a fazer? Contatar, contatar, contatar. Vocês estão vendo isso aqui? É uma caixinha com pendrive. O que é essa caixinha com pendrive? Não saiu da minha cabeça. Um pendrive, que é um podcast offline chamado Rádio BZ, que o cara assiste. Na verdade, ele ouve 730 áudios no carro dele. É um mini MBA comercial de vendas no carro dele. Estou resumindo, tá, Fabião? Isso aqui salvou minha pandemia. Não é que foi isso aqui. Foi a minha ação de entrar em contato com os clientes que eu achava que eram ativos. Depois eu vou negociar contigo. Pronto. Opa, começou já. Os franqueados que estão assistindo. Eu vou fazer a degustação aqui. Isso, esse é dele. Que ele já me prometeu. É, desceu, desceu. Ele não esquece, já me ferrei. E quem sabe na convenção a gente distribui para todo mundo. Pronto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Resumo da ópera, gente. Isso aqui não nasceu da minha cabeça. De escutar representantes de vendas, vendedores falando, professor, a gente vai estar longe. Minha internet cai, eu ando muito de carro. Está aqui. Um podcast em forma de pendrive, MP3, lá no seu carro. Você vai ouvir. Quando você, eu, todos nós começamos a ter a humildade de entender que a gente não tem as respostas para tudo, a gente lidera melhor e a gente não cria expectativa. Mas é o que nós falamos. Você falou na sua fala diversas vezes, eu também falei. Se o pessoal que está aí em cá, que está nos vendo, prestou atenção, a gente falou diversas vezes sobre aprendizado. Pois é. E aprendizado não tem um fim em si mesmo. Ele é contigo.